E aí vai para o último jogo contra o Grêmio. O Flamengo precisando de uma vitória simples. O Flamengo toma 1x0, depois consegue um empate. O Grêmio com o time desfigurado. E a hora vai dando, vai dando a hora, vai dando a hora. Nada do segundo gol do Flamengo sair. Escanteio para o Flamengo, pede Covid para a batida. Dá aquele ar. Ronaldo Angelim sobe no meio de todo mundo. Cabeçada, caixa, 2x1 Mengão. Ali não teve mais dúvida para você, né? Não, naquela hora ali não teve mais dúvida não. Engraçado, né? Eu vi você falando que Andrade, por causa do Oba-Oba, falava que queria estar entre os quatro. Mas ele falava na imprensa. No meio do nosso grupo ele acreditava no título. Ele não falava na imprensa, né? Na briga dele era para a imprensa G4. Mas com nós jogadores era de... Era fazer o jogador acreditar naquilo, né? Acreditar. Era o papel dele fazer nós acreditar naquilo, né? E deu certo.